E aí, rapaziada, botão de FM 1001, iniciando mais um videozinho pro canal Olha aí o que vocês veem, ó Chegamos aqui pra fazer a entrega do getão pro ganhador Diniz Em Pontais, Minas Gerais, falou? Então é isso aí, vamos entregar, estamos chegando aí, ó Ó tá a doutora Gravaia Bora, né? Bora, chegando no Ao Vivo Tá a doutora Gravaia O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?